Música Sigla, Fã Júquima, categoria Banda Marcial Mista com Evoluções Município Alagoinhas, data de fundação, 1º de Agosto de 1995 Presidente, Roberto Rocha, Regente, Roberto Rocha Dirigentes, Juvonice, Tauana e Janderson Coreógrafo, Trabalho Coletivo, Mó, Carliane Valéria Avelina Char Repertório variado, voltado ao pop Fã Júquima, em julgamento Número Sol Obrigado. 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 A Fã Juquima agradece a Deus, ao pleno fã e a todos aqueles que ao longo da nossa jornada vem nos apoiando direta ou indiretamente. Vamos aplaudir a Fã Juquima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.